... ... Vocês todos gostam de Halloween? Sim!!! Sim! Vocês sabem me dizer qual é o dia de Halloween? E aquela que quer fazer um casaco com os cachorros? Não são bons. É por isso que eu fico com o meu Iago. É por isso que eu fico com o meu Iago.